Você sabe o que é Previdência Social, aquela administrada pelo INSS? Hoje eu vou explicar sobre esse benefício e as pessoas que podem solicitá-lo. Eu sou Sandrinha e esse é o Momento da Aposentadoria. Para acompanhar mais informações importantes sobre a aposentadoria, se inscreva no canal. A Previdência Social é um seguro social que garante aos trabalhadores de carteira assinada e aos autônomos, chamados de contribuinte individual, uma renda durante a aposentadoria. Esse benefício é concedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. O imposto para custear esse pagamento é obrigatório para quem trabalha de carteira assinada ou presta serviço como pessoa jurídica ou empresa, que é descontado automaticamente na remuneração. A forma mais comum de receber aposentadoria é por tempo de contribuição ou por idade. As mulheres têm direito à aposentadoria aos 62 anos de idade e os homens aos 65 anos, os dois com 15 anos de contribuição. Não são apenas os trabalhadores aposentados que são beneficiados pelo INSS. Algumas outras condições também permitem o recebimento do seguro social. O benefício por incapacidade temporária, que antes era chamado de auxílio-doença, garante que o segurado seja amparado financeiramente pelo governo caso precise se afastar do trabalho por motivos de saúde. Isso pode acontecer em casos de internações e acidentes trabalhistas, por exemplo. Já o benefício por invalidez ou incapacidade permanente é quando o segurado possui alguma doença ou sofreu algum acidente que o impede de trabalhar. Nesse caso, é feita uma perícia médica para comprovar a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual de forma definitiva. Gostou desse conteúdo? Então curta o vídeo, comente o que achou e compartilhe com seus familiares e amigos que querem saber mais sobre a Previdência Social. Até a próxima! Se você quer saber quais documentos precisa para se aposentar, clica no cartão que aparece na tela e assista ao vídeo Documentos para solicitar a aposentadoria.